Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Pujante Transportes, que ela acaba de abrir vagas para o motorista carreteiro. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no nosso canal para estar recebendo vagas diariamente. E você que já é inscrito e puder deixar seu like, será muito bem-vindo. Então vamos lá para a vaga de hoje. A vaga é para motorista carreteiro, caminhão Baô. Vale lembrar que essa vaga foi publicada no perfil oficial da Pujante Transportes. Os requisitos da vaga são Habilitação, categoria E, disponibilidade para viagens longas E o local da vaga é em Cajamar, São Paulo. Então se você mora em Cajamar, São Paulo ou nas proximidades, você pode participar do processo seletivo. Tá bom? Os benefícios são salário compatível com o mercado, diárias e outros que não foram divulgados pela empresa. Galera, a empresa também não divulgou o valor do salário, tá? Mas vocês podem estar tirando essas dúvidas aí através de e-mail ou fazendo uma ligação para a empresa. Como enviar o currículo? Você deve encaminhar o currículo para o e-mail que é vagas.pujante.com.br Tá bom? É só você mandar seu currículo atualizado para eles e aguardar aí o contato da empresa. Lembrando, se a empresa não entrar em contato em até 30 dias é porque você foi reprovado. Tá ok? Então é isso, galera. Essa aqui é a vaga de hoje, tá? Na puxinha de transporte. Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.